Oi meus amores, tudo bem com vocês? Não sei se a imagem está boa, não sei se está travando, enfim Hoje eu estou aqui para avisar que o canal ficou ausente, vai ficar ausente por mais um tempo Porque a minha câmera está com problemas, ela não está registrando o cartão de memória Eu não sei se é a memória interna dela ou se é o cartão de memória Não está registrando as imagens nem as gravações E o meu carregador desapareceu, eu preciso trocar, comprar pilhas novas, enfim, é uma longa história Vou tentar gravar vlog mais para vocês essa semana, mas desculpem por não postar vídeo e deixar vocês na mão Eu queria poder resolver isso, mas por enquanto não vai dar Então isso também não deixa de gravar bastante vídeo de conversa pela webcam Mas enfim, era só isso que eu queria avisar para vocês não me xingarem e falarem que eu esqueci de vocês Enfim, é isso, um mega beijo E eu espero que em breve eu consiga arrumar tudo isso e voltar a gravar vídeo para vocês Eu não abandonei o canal Caso eu poste algum vídeo com a imagem menor, com a qualidade inferior, é por conta disso Porque eu vou tentar gravar com a câmera menor, mas a qualidade dela não é boa, não é HD Mas enfim, ou então eu gravo aqui pela webcam Isso era só um vídeo de avisinho super rápido para vocês não ficarem na mão, tá bom? Então um beijo e até mais, tchau!